Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo nós introduzimos um pouco o assunto de transmissões ao vivo e até falamos sobre como começar uma transmissão bem básica. Vocês lembram que eu falei que o OBS era um programa que dava muitas possibilidades? Então agora que vocês já conhecem o básico dele, a gente pode começar a explorar outras funcionalidades. Então antes da gente entrar na parte de utilizar o OBS na transmissão ao vivo, eu vou fazer um intensivão com vocês sobre funcionalidades do OBS que a gente pode utilizar para melhorar a nossa live. Se por acaso esse vídeo ficar muito longo, pessoal, eu vou dividir ele em dois, mas eu vou tentar manter o mais conciso possível. Vamos lá para o computador. Bom pessoal, a gente está aqui no nosso OBS e a gente vai começar a ver basicamente o que que a gente consegue fazer com ele, né? E isso a gente vai ver tudo aqui em fontes. O que que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer apresentação de slides, a gente pode mudar nossa entrada de áudio se tiver um outro tipo de microfone externo. Podemos capturar a janela, podemos capturar a tela inteira. A janela é você capturar uma coisa específica, tipo só o seu Chrome, só o seu Word, só o seu PowerPoint, por exemplo. E a tela já captura tudo. Tudo que você estiver vendo, quando o programa vai ver. A gente já falou um pouco mais sobre isso anteriormente. Podemos capturar um jogo, podemos criar novos dispositivos de captura de vídeos. Se tiver uma câmera conectada ao seu computador, por exemplo, você pode ter uma transmissão com duas câmeras. Se quiser ser bem avançado, você pode criar uma fonte de cor, que a gente vai fazer isso daqui a pouco. Pode botar uma fonte de mídia, por exemplo, um vídeo. Pode colocar uma imagem, pode transmitir o seu navegador e podemos colocar também caixas de texto. A gente não vai mexer aqui com o obsoleto, porque a gente já tem uma nova ferramenta de texto aqui no novo OBS. E aqui também a gente pode configurar nossas cenas. Então eu vou fazer isso. Vou primeiro chegar aqui e vou colocar essa cena, vou chamar de cena 1. Então aqui eu quero começar a montar a minha aula, digamos assim. Então eu vou colocar primeiro uma fonte de cor, quero tipo um fundo para minha aula e vou escolher um cinza, mais ou menos um cinza médio aqui, assim, um pouquinho mais escuro. Bom, isso aqui basicamente vai ser o fundo da minha aula. E eu quero também adicionar algumas outras coisas, por exemplo, a logo da UFIS. Então eu posso vir aqui em imagem, posso localizar a minha imagem onde ela está e posso pegar aqui, por exemplo, a logo da UFIS. Essa aqui é uma imagem que tem um fundo transparente, PNG, e posso movimentar ela para onde eu quero. Eu quero que ela fique nesse cantinho aqui, tá? Vamos dizer assim. Quero que ela fique um pouquinho para cá e ela vai estar sempre ali. E eu quero talvez agora colocar o tema da aula ali em cima, um textinho. Então a gente vai colocar um texto, vou colocar uma fonte que eu gosto mais. Aí você pode pegar todas as fontes que você tem instalado no seu computador, pode instalar outras de fora. Agora, essa que eu vou pegar aqui é uma fonte externa. Então o OBS lê fontes externas, tá bom? OBS Studio e transmissões ao vivo. Então eu posso dar OK aqui e posso colocar esse nomezinho aonde eu quiser, por aqui. Bom, eu quero que esse nome sempre esteja lá em cima. E eu quero também que a minha câmera apareça, por exemplo. Então eu posso chegar aqui e colocar dispositivo de captura de vídeo e posso selecionar minha câmera. Estou aqui e posso movimentar ela da maneira que eu preferir. Então eu posso tanto arrastar ela aqui para trás desses outros itens e cobrir a imagem inteira, que também é ótimo. Como eu posso deixar um fundinho para colocar outras coisas. Eu posso voltar aqui no meu texto, pessoal, porque a gente tem mais opções aqui para baixo. Então eu posso mudar a opacidade dele, por exemplo. Posso deixar ele mais um pouquinho transparente para combinar com a logo. Posso criar gradientes e posso criar uma cor de fundo também. Vou colocar um pretinho só para ele ficar tipo uma caixinha de texto ali, para ele ficar mais visível sempre. Então eu vou dar ok. E aqui eu tenho uma caixinha de texto no meu título da aula, por exemplo. Então basicamente vamos dizer que eu quero que essa seja a cena padrão da minha aula. É assim que eu vou começar, é assim que eu vou falar com os alunos e tudo mais. Porém a gente pode também criar coisas que a gente pode ir acrescentando durante a aula. Então digamos que eu queira apresentar em certa parte da aula um gráfico. Eu posso simplesmente, vamos dizer, posso criar uma nova cena. Mas como eu quero que esses elementos aqui permaneçam mesmo, eu vou simplesmente duplicar a minha cena. Colocar cena 2. Na cena 2 eu vou tirar a minha câmera e vou adicionar, por exemplo, uma outra imagem com esse gráfico aqui. Evolução da EAD no Brasil. Bom, é só um gráfico ilustrativo mesmo, pessoal. Então eu quero que esse gráfico apareça em certo momento da minha aula. Então o que a gente pode fazer? A gente pode deixar várias cenas com vários esquemas diferentes. Posso duplicar de novo e nessa terceira eu tiro essa imagem, ligo a minha câmera, mudo a minha câmera para cá e boto, por exemplo, outra imagem. Porque nessa imagem eu quero aparecer, digamos assim. Eu quero aparecer e eu quero falar sobre esse gráfico com os alunos me assistindo. Então eu posso, para a gente mudar o que está aparecendo em cima, o que está aparecendo atrás, a gente pode simplesmente trazer a minha câmera para frente, que ela vai ficar em cima aqui do gráfico. Tá bom? Cuidado para não tapar. Então assim, você pode criar vários tipos de esquemas e cenas que a gente pode ir mudando durante a aula. Então, por exemplo, se eu começo aqui, você viu que até deu um fade, né? Porque está aqui, ele está em esmaecer, transições de cena, que eu posso mudar para fazer um corte, por exemplo, que aí corta seco entre as minhas cenas. E eu posso colocar para esmaecer e posso controlar também a duração. Então se eu estiver durante a cena, eu falo, olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre o gráfico da evolução da EAD no Brasil. E eu simplesmente posso clicar para trocar a cena e ele vai trocar. Muito interessante, não é? Isso aqui pode achar que não vai aparecer não, tá pessoal? Essa coisa vermelhinha. Aí agora, pessoal, a gente vai falar sobre o desempenho de matemática dos alunos. Vocês podem ver esse gráfico aqui. Então assim, você pode ter diversas cenas, cada cena com um esquema diferente e ir mudando elas de acordo com o conteúdo da sua aula. Claro que você tem que tomar um tempo antes e planejar todas essas cenas para que você não tenha que fazer isso e adicionar essas imagens durante a sua aula, que vai acabar perdendo tempo e ficando talvez um pouco chato. Vocês podem também criar talvez uma cena de despedida, digamos assim. Posso pegar aqui e duplicar. Cena 4. Vou chamar a despedida. Eu vou fechar tudo aqui. Fechar até isso aqui? Vou até fechar a UFIS e vou colocar um texto escrito. Até obrigado. Até mais, pessoal. Alinhamento a gente pode colocar centralizado. Vou colocar talvez um contorno preto. É mais para mostrar para vocês essas funcionalidades. Então a gente pode colocar um contornozinho também, que eu usaria em geral mais do que aquela tarja que eu coloquei no nome da aula aqui em cima. Mas a gente pode colocar aqui. E a gente pode também, já que a gente fez um de despedida, vamos fazer também um de entrada. Vamos colocar aqui em cima, que eu quero usar ele o primeiro de todos. Então se eu vier aqui, no de entrada, a aula começará em alguns instantes. Tá bom? Então posso deixar isso aqui. Digamos que sua aula começa assim. Você pode, quando você estiver pronto, quando os alunos já entraram na live, na transmissão ao vivo, você pode começar a falar olá, pessoal. E uma última cena que talvez você queira criar, seja com a sua tela. Então você está dando a sua aula normal e você quer mostrar a sua captura de tela em certo momento. Então a gente pode colocar para cá. Então a gente pode simplesmente estar aqui. Começamos nossa aula. Cena 1. Cena 2. Evolução do DED no Brasil. Cena 3. Desempenho em matemática. Cena 4. Vamos mostrar a nossa tela. E até logo, pessoal. Esse texto aqui repetido aqui por algum motivo. Então eu vou criar ele de novo. Eu acho que é porque eu usei o mesmo texto, né? Eu teria que escrever de novo. Até logo, pessoal. Vou colocar o alinhamento no meio de novo. Centralizado. Então a gente tem todas as nossas cenas aqui planejadas. E vocês podem ver que não dá muito trabalho. Tá bom, pessoal? São cenas rapidinhas que você faz com as inserções que você quer fazer durante a aula. Você vai duplicando as cenas. Vai mantendo os elementos que você quer que permaneçam o mesmo durante a live. E vocês vão testando. Que prometo que vai ser super rapidinho. E eu super recomendo vocês utilizarem isso. Então, pessoal. Eu recomendo realmente que vocês explorem esse programa. Porque ele vale muito a pena. Ele tem muita funcionalidade legal. Vocês podem colocar o nome de vocês aqui. O título da aula. O título da disciplina. Dá pra vocês colocarem bastante coisa. Apesar de eu estar mostrando isso pra vocês durante a parte de transmissão ao vivo. Tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês agora pode ser usado sim pra gravação. Tá bom? Pode ser usado sem problema nenhum. Aí você pode deixar seu OBS aberto e ir mudando. E vai mudando as coisas que estão aparecendo nele. Então, pode ser usado sim pra gravação. Tá bom? Não tem problema nenhum. É porque eu também não quis assustar vocês com tanta coisa direto na aula de gravação de tela. Então, aqui a gente tá explorando um pouco mais sobre transmissão ao vivo. Mas vocês podem usar sim pra fazer a gravação de vocês. Bom, pessoal. Esse vídeo ficou mais longo do que eu pensei. Mas como eu quero passar com o máximo de detalhe pra vocês. Vamos parar por agora e dar continuidade no próximo vídeo. Tá bom? Até mais.